Fala Redipilados e Redipiladas, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou tentar explicar para vocês porque é que eu acredito que o tal do Mamãe Falei deve ser caçado, ok? Então não percam esse vídeo porque eu vou explicar tintim por tintim e vocês vão entender os meus motivos, beleza? Roda a vinheta! Música Bem galera, essa novela do Mamãe Falei parece não ter fim, cada hora é um áudio vazado novo, cada hora surge uma nova situação, uma hora o próprio Mamãe Falei diz que tem 3 dias para ser caçado, outra hora o Conselho de Ética diz que são 30, agora já são até 60 dias, ou seja, 2 meses, então as coisas ainda estão muito nebulosas, não estão muito claras, então o que é que eu fiz? Eu resolvi pegar o Regimento Interno da Câmara dos Deputados de São Paulo, da Alesp e ler ele para saber se em algum desses artigos o Mamãe Falei se enquadra para ser caçado, ok? E tem muita gente que diz assim, que eu considero isso uma narrativa equivocada, mas tem muita gente que diz o seguinte, ah, se caçar o Arthur Duval vai abrir um precedente para caçar a direita também, eu não acho, sabe por quê? Porque na minha opinião, depois de ler todo o Código de Ética e Decoro Parlamentar, eu percebi que ele se enquadra em vários artigos do Código, que sim, poderiam mandar ele para a rua imediatamente, mas tem gente que fica com essa narrativa aí, talvez por não ter lido a lei, talvez por não ter procurado se informar direito, como a gente faz aqui no nosso canal Didi Redpil, e fica falando sobre essa narrativa equivocada, que isso poderá se voltar contra a direita, também pelo fato de o áudio ser privado, que ele ter colocado num grupo privado e que ninguém tem nada a ver com isso, a leira é o seguinte, o áudio realmente era privado, ele tinha mandado para um grupo de amigos do futebol, segundo ele, e que amigos, hein? E na verdade, eu gostaria de saber quem foi esse herói, o nome desse cara que divulgou esse áudio, que vai destruir a carreira desse vagabundo descarado, e também do outro cretino, do Renan Santos, e eu espero que o MBL seja extinto, então esse cara merece um troféu, uma estátua em praça pública. Mas vamos lá, a parada é a seguinte, ele praticou ou não praticou alguma infração que possa ser considerada pelo Código de Ética algo válido para pedir a sua cassação? Então, para isso, eu fiz o dever de casa. Eu fui lá na Câmara dos Deputados de São Paulo, na LESP, na verdade é a Assembleia Legislativa, desculpem, e fui ler o Código de Ética e Decoro Parlamentar, ok? E eu estou com ele aberto aqui, e eu vou dizer exatamente para vocês o que é que diz a lei, vou dar a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar, quem discordar ou quem achar que eu estou falando alguma besteira, eu sugiro que peguem lá o Código de Ética da LESP e leiam, façam como eu, ok? E o que é que diz a lei? Vamos lá, a Resolução nº 766, de 16 de dezembro de 1994, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, no capítulo 1º, artigo 2º, diz o seguinte, são deveres fundamentais do deputado, 1º, promover a defesa dos interesses populares do Estado e do país 2º, zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal do Estado e do país, particularmente das instituições democráticas e representativas, bem como pelas prerrogativas do poder legislativo 3º, exercer o mandato com dignidade e com respeito à coisa pública e à vontade popular. E o artigo 2º, no seu inciso 4, diz o seguinte, apresentar-se à Assembleia Legislativa durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias e participar das sessões de plenário e das reuniões de comissão de que seja membro. Enfim, tem muito mais coisa para a gente falar, mas eu vou lendo um pouquinho e comentando e dando a minha opinião, ok? Então, vamos lá. Eu já acho que no artigo 2º, quando ele diz promover, que são deveres fundamentais do deputado, no artigo 2º, parágrafo 1º, promover a defesa dos interesses populares do Estado e do país. Quando um deputado vai para a Ucrânia fazer coquetel molotov para jogar em russo, isso é defender os interesses do país? Eu te pergunto. Você acha que isso é defender o interesse do país? Que um deputado saia do seu Estado, vá para a Ucrânia, tente fabricar coquetéis molotovs, que eu acho que é até falso, que ele nem fabricou porra nenhuma, mas ele disse que fabricou, tem foto dele lá, tem print dele lá, dizendo que estava fazendo coquetel molotov. Então, você acha que isso é promover a defesa dos interesses do país? Então, ele já, para mim, já se enquadra logo de cara nisso. Mas tem mais. No artigo 2º, no parágrafo 3º, diz assim, exercer o mandato com dignidade e com respeito à coisa pública e à vontade popular. Ele exerceu o mandato com dignidade? Isso é vontade popular? Dizer que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres? Querer se aproveitar de mulheres em situações de indefesa e frágeis, fugindo de uma guerra? Isso é exercer o mandato com dignidade? Então, pela segunda vez, no meu humilde ponto de vista, ele já poderia ser cassado. Mas vamos lá. No artigo 2º, no parágrafo 3º, 4º, diz o seguinte, Apresentar-se à Assembleia Legislativa durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias e participar das sessões de plenário e das reuniões de comissões que seja membro. Então, tudo bem. A gente sabe que o Arthur Duval é conhecido e reconhecido na Lespe como um dos deputados que mais faltam, como um dos caras que menos trabalham na Assembleia Legislativa, ganha uma fortuna e nem lá vai. Então, também, na minha humilde concepção, ele já poderia ser cassado porque ele deveria apresentar-se à Assembleia durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias e ele não faz isso. Tudo bem que nenhum deputado nunca na vida foi cassado porque deixou de ir trabalhar. Esses caras não trabalham mesmo, rebanho de vagabundo. Mas, pela lei que eu acabei de ler para vocês, na minha humilde opinião, ele deveria ser cassado. Mas tem mais. No capítulo 3, eu anotei tudo aqui. Artigo 5º. O capítulo 3 diz o seguinte. O título é Dos atos contrários à ética e ao decoro parlamentar. Então, o artigo 3, no capítulo 5... Espera aí... 3... Não. No capítulo 3... É isso mesmo. É que eu estou meio perdido aqui porque é muita coisa, galera. Exatamente. No artigo 5º, na parte 3, no parágrafo 3, diz o seguinte. A prática dos atos contrários à ética e ao decoro parlamentar. Então, diz o seguinte. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes. Vamos lá. Ele estava no desempenho do mandato? De fato, ele não estava. Não vou mentir. Mas eu acho que, como deputado federal, ele também infringiu isso porque ele praticou irregularidades graves. Ele é deputado estadual. Mesmo que ele não estivesse como deputado estadual lá. Eu não sou advogado. Só estou dando a minha opinião. Só sou um artista plástico, curioso, que gosta de tentar entender as coisas. Então, no meu ver, no capítulo 3º, artigo 5º, parágrafo 3, que diz a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargo dele decorrente, ele pode ser enquadrado. Porque mesmo que ele não tenha sido, ele não tenha ido como deputado, ele é um deputado estadual. E ele sabe disso. Eu não sei se ele viajou com o passaporte diplomático e se ele... E ninguém, a imprensa, nunca procurou saber isso. Vocês já repararam? Que ninguém nunca perguntou se ele viajou com o passaporte diplomático ou não. Porque se ele viajou com o passaporte diplomático, mais do que nunca, aí ele se enquadra. Porque ele viajou como deputado estadual. Se ele usou o passaporte diplomático para sair do Brasil e entrar em outro país, ele se enquadra na prática de irregularidades graves no desempenho do mandato. Porque ele saiu como deputado estadual. Essa é a minha visão. Eu não sou o dono da verdade. Mas vamos mais pra frente. O capítulo 4 diz o seguinte. Das declarações públicas obrigatórias. E no capítulo 4, o... Artigo 7º... Deixa eu procurar aqui. Não, eu me enganei. É no capítulo 5, artigo 7º. O capítulo 5 diz o seguinte. Das medidas disciplinares. E... O artigo 7º diz o seguinte. As medidas disciplinares são... 1. Advertência. 2. Censura. 3. Perda temporária do exercício do mandato. E 4. Perda do mandato. E aí, nesse artigo, eles explicam por que é que é... O que é que cabe quando é censura? O que é que cabe quando é perda temporária do exercício do mandato? Quando é apenas uma advertência ou quando é perda do mandato? E aí eu vou ler pra vocês o artigo 11º, que diz o seguinte. Serão punidos com perda de mandato. 1. A infração de qualquer das proibições constitucionais referidas no artigo 3º da Constituição Federal, artigo 54, e Constituição Estadual, artigo 15. 2. A prática de qualquer atos contrários à ética e ao decoro parlamentar capitulados nos artigos 4 e 5º da Constituição Federal, artigo 55, e Constituição Estadual, artigo 16. E no 3, infração dos dispostos nos incisos 3, 4, 5 e 6, do artigo 55 da Constituição Federal, e do artigo 16 da Constituição Estadual. Então, pra mim, ele já cabe também uma punição aqui pelo artigo, no artigo 11º, no parágrafo 2º, onde diz assim, prática de qualquer atos contrários à ética e ao decoro parlamentar. Se o que ele disse, se o que ele foi fazer lá, que é um suposto turismo sexual, não se enquadrar em contrários à ética e ao decoro parlamentar, é melhor fechar a lespe. Porque isso, no meu modo de entender, é sim contrário tanto à ética quanto ao decoro parlamentar. Ele feriu o decoro parlamentar quando ele diz, simplesmente, aqueles absurdos que ele falou lá das mulheres ucranianas e das viagens do Blonditu, blá, 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 blá. Vocês já ouviram isso demais. Então, esses são os artigos, ok, que eu pesquisei e que eu acho que o Mamãe Falei se enquadra. Se você concorda comigo, ok, comente aí. Se você discorda, também me dê a sua posição porque é que você discorda. Mas eu fui ler a lei do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo. E essa é a minha opinião, ok? Então é isso, galera. Se você quiser se inscrever no meu Instagram, é arroba Adriano Didi Castro. Se você quiser também, cogite se tornar membro do meu canal por apenas R$14,99 por mês. E se quiser contribuir financeiramente para me ajudar a comprar a minha câmera e também o meu microfone, a minha chave Pix é didiredpil.com Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos para vocês. Porque muita gente tem falando aí de narrativa, que ele não deveria ser caçado. Enfim, eu mostrei todos os pontos do Código de Ética da Lespe que, do meu ver, ele infringiu e sim pode ser caçado, ok? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Fui!